Oi, olá, olá. Gente, vou mostrar esses manequins em caráter informativo, porque a loja tá fechada. Mas como é shopping da Juta, os preços sempre são ótimos. 40, 45, 50. Normalmente é isso. E tem um tamanho aqui, deixa eu ver. É saia e blusa. Acho que é conjunto. Que deve vestir até um 48. Olha que gracinha os modelinhos. É o G8, corredor G, banca 8. Olha que linda, saias. Conjunto com as blusinhas. Corredor G, banca 8, shopping da Juta. Pena que não dá pra mim falar nenhum nome, mas se vocês vierem aqui, vocês vêm no corredor G, banca 8. Olha esse vestidinho de lese, que graça. Lanzinha, manga comprida, lanzinha. Ah, o cartãozinho é aquele ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Vou pegar pelo menos o nome dela. Miss Clanny. Miss Clanny. Olha o telefone e aquele ali, olha. Dá pra pegar, gente? Tira um print aí e veja. 9-6-741-0278. Acho que é isso. Tá bom? Então, olha, consegui. Consegui pegar o contato. Mesmo com a loja fechada. Eu amei esses conjuntos lindos, né? Beijos. Até o próximo.